Oi, 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 oi Ave Maria doido Ó o famoso 3 capa, tropa Oi, 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 no Gbelet Eleu no propelão, campeão do mundial Foi o MVP, os gringo passam mal Funk do no no propelão, no ritmo envolvente Funk do nome esquecer, vai ficar na tua mente Brota, vai tomar capão, vai tomar capa à vontade Nobro, conta o que acontece, se tu não deixar o like Boi, 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 boi da calabeta Quem não deixa o like vai sentar na cabeça Fica na mente, nobro o apelão Lentamente, vai tomar capão Se ruxar, o nobro te amassa Vai tomar, o famoso 3kpa Ô Maria doido, ó o famoso 3kpa tropa Ô maravilha, ó que gostoso Veio de balcão Tomo famoso Ô maravilha, ó que gostoso Veio de balcão Tomo famoso Nobro o apelão de um jeito diferente Tomo famoso, tomo famoso, tomo famoso na mente Bokadá, bailará, bailará Beio de balcão Em escrito por bolo